Música Filha de Gugu Liberato, Sofia, de apenas 15 anos, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez a respeito da morte do pai. Muito obrigada a todos pelas mensagens positivas e orações. Estamos todos muito tristes com o ocorrido, iniciou Sofia. Infelizmente ainda existem pessoas que vão se aproveitar dessa situação tão delicada, mas tive que abrir minha conta ao público para, de uma vez por todas, dizer que esse é meu único Instagram e todos os outros são fakes. Peço que denuncie qualquer outro. Obrigada. Sofia é irmã gêmea de Marina. As duas são cápsulas de Gugu e da médica Rosa e Miriam de Imátio, também pais de João Augusto, de 18 anos. Antônio Augusto Moraes Liberato sofreu uma queda de 4 metros, do sótão da casa que mantinha em Orlando, nos Estados Unidos. Ele bateu com a cabeça em um móvel. O acidente evoluiu com morte cerebral. Após queixar-se dos perfis fakes, Sofia falou sobre o genitor. Pai, meu parceiro, meu melhor amigo, partiu deixando um vazio no meu coração, mas uma luz no meu caminho. Muito obrigada por ser esse homem incrível que me proporcionou momentos inesquecíveis e oportunidades que mudaram minha vida. Acredito que aí de cima você estará orando e cuidando de mim. Sou muito grata pela pessoa que você era, e sempre será. Te amo eternamente, pai, concluiu a adolescente. Esta mensagem, publicada no feed do Instagram, veio acompanhada de registros de Gugu ao lado de Rosa e dos filhos, em diferentes fases da vida. Até a última consulta nossa, o poste de Sofia já acumulava mais de 40 mil curtidas. Gugu Liberato entrou para a história como um dos maiores comunicadores do país. Estreou na TV como produtor de Silvio Santos e foi alçado ao posto de apresentador no início das atividades do SBT, emissora do Patrão. Na década de 1990, abriu vantagem sobre o Domingão do Faustão, da Globo. Em 2009, seguiu para a Recorte, onde apresentava o talent show Canta Comigo. Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo.